Risco de vida ou risco de morte? Risco de morte não é o risco de morrer. Então, por que o risco de vida não é o risco de viver? Como assim? Risco de morte e de vida é a mesma coisa? Quer dizer que, de qualquer forma, a vida está em risco? Saia das trevas, deixa eu te libertar. As duas formas são aceitas na língua portuguesa, mas há controvérsias. Então siga o meu conselho. Risco de morte é mais aceitável que risco de vida. Mas prefira a expressão risco de morrer. É menos polêmico.